A CIDADE NO BRASIL Não sei vocês Meu Deus, cara Tempo aos cães? Chegou no Canadá? O que aconteceu? Chegou no Canadá Isso é Gameplay, mano Invasão Mongol Nono dia Mano, isso é Gameplay, velho? É Gameplay, pô Nossa, olha que triste O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano É Mano, pelo amor de Deus, velho Alguém me dá esse jogo? Mano, eu tô impressionado Mano, eu tô impressionado Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Não 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 E não Não É? Não, não Não O que é um samurai? Jhin... Você está tarde. Você está impatiçado. Onde está o monstro? Os bastidores me batem a ele. Agora estão torturando ele no templo. Vamos lá. Ele é um monstro herói. Você não lembrava do leão? Vamos lá. 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 Eu vou guardar os ações. Apenas vá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, cara. Coinclusão por um barbara. Comeatuá-lo. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vai ser? Não vai ser o que vai ser? Não vai ser o que vai ser o que vai ser. Pessoal, é um jeito de fazer o que vai ser. É muito bom. No fundo, eu não sei. Eu não sei o que vai ser. É muito bom. Estou falando de força. Estou com a corneta e sabe que f***. A gente tomou logo, pegou a voz. É Varomir, chamou... É a sociedade da Anel. Masako! Volte-se, Jin. Você matou a minha família. Corra! Vamos lutar. Os Mongólios ganham. Eles já ganham. Você é meu amigo. Dê-me... Vamos lutar. O Senhor... Por favor... Seja vindo a sua porta. andando. Você ouviu eles vindo? Esse é nosso inimigo! Vamos lá! E aí, pô? Ela vai matar ele. Cara, que jogo bonito, mano. São Paulo, ó. Caraca, velho. Nossa, velho. Eu fiquei... Não sei, mano. Fiquei aqui... Estasiado. Estasiado. Estasiado.